Porventura, Jamais Ventura, porventura, demorou Essa e a outra que tocou, são beats do Rodrigo G Essa ele também fez um refrão e Todo dia, no pião da madrugada Tretas acontecem, tretas sumariadas Liga o mano lá, equipada, festa semana passada A pergunta não cala, onde é o balão? Aquele mesmo lugar, vou encostar A frente estubada, só mulher no lugar Nunca gostei de fila, essa tá legal Sente o aroma de mulher, não tem como passar mal Tô com o nome na lista, e não tem segurança Tá elegante demais, e que não haja mudança Cinco minutos aqui, por ela sou revistado Achou o gris no meu post, mas fui liberado Na pista vejo a ruiva, freneticamente Vou no balanço do balançado, a comissão de frente Pra eu sair daqui, tem que sacar uma lote Ela desce até o chão, estilo droppers like it's hot Ela remexe bem, logo vou atracar Se isso é um sonho truta, eu nunca mais quero acordar Ela remexe bem, vou arrastar já já Se isso é um sonho truta, eu nunca mais quero acordar Olha aquela preta, desse jeito mata o pai Em fevereiro é destaque, não abre ala do vai vai Um monte de novinha vai vendo, não tem criança Caçando drink e bagunça, ninguém quer aliança Vou chegar, na melhor hora esse fã Tá tendo de todo tipo, salta agulha, escarpão Ai ai ai, lindas queixas e seus leques Brunetes, com espartilhos e laté Observando bem, ação e reação A de Chanel ligar no beck, a de dread puxar a mão Área de fumante e envolvente Nada de diferente Fumaça vai, fumaça vem, fumaça acaba Mas o término da sessão é lá em casa Estranho por aqui e ninguém encontrar Foi só pensar E ai, já mexe, vamos acordar? Ela remexe bem, logo vou atracar Se isso é um sonho truta, eu nunca mais quero acordar Ela remexe bem, vou arrastar já já Se isso é um sonho truta, eu nunca mais quero acordar Ela remexe bem, já me é esventura meu povo Satisfação total